Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá amigos, olá amiguinhos que nos acompanham neste canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, que gostam de acompanhar essas histórias. Nós nos esforçamos para trazer uma história gostosa, agradável, em todos os domingos. Para que vocês consigam encontrar alguma coisa de bom na mensagem de cada uma dessas histórias. Meu nome é Mariana e hoje eu preparei esse cenário colorido com algumas borboletas por um motivo muito especial. A história que eu trago hoje é a história de uma borboleta, mas uma borboleta diferente. A história é a borboleta de uma asa só. Ficaram curiosos? Então acompanhem a história. Era uma vez um ovinho. Era um ovinho pequeno. Bem pequenininho. E vocês sabem que quando esse ovinho se abriu, de dentro dele, lá de dentro, uma lagarta saiu. E essa lagarta saiu com tanta fome que ela começou a comer a própria casca do ovinho. Comeu, comeu, comeu. Tendo comido a casca do ovinho, ela saiu por aí e comeu todas as folhas que encontrou e que pôde comer. Todos os tipos de folha. E ela achou tudo muito gostoso. Saiu, foi comendo, 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 comendo. Ai, gente, teve uma hora que ela foi ficando assim cansada. E aí, foi então que ela chegou a um galho. Lá, lá havia um lugarzinho. Onde ela encontrou um casulo. E neste casulo, ela ficou. Acomodou-se bem ali e ficou. Sabe o que aconteceu? O tempo, o tempo passou, veio a chuva. Veio o dia de sol. O sol iluminando tudo. E depois, o tempo foi passando. Alguma coisa foi acontecendo. De repente, o casulo se abriu. Se abriu de um jeito tão incrível. Saiu e lá, lá de dentro do casulo, uma, uma linda borboleta saiu. Olha que linda. Mas, acontece que essa borboleta, ela era diferente das outras. Sim, ela não podia voar. Porque ela só tinha uma asa. Então, ela tinha que andar pelo chão. Um dia, um pássaro chegou perto dela e contou sobre uma flor linda que ele havia visto no alto do morro. A flor era a sempre-viva. E ela escutou aquele nome, sempre-viva, sempre-viva. Deve ser a flor mais linda do mundo. E ela pensou, um dia eu quero conhecer essa sempre-viva. Perguntou ao passarinho e ele não sabia dizer mais aonde foi que a encontrou. Então, ela tomou a decisão. Eu vou conhecer a sempre-viva. E ela saiu. Saiu por aquela floresta a perguntar. Todo bichinho que ela encontrava, ela encontrava um coelhinho. Ela perguntava. Oi, coelhinho. Você já viu uma sempre-viva? E o coelhinho respondia. Não, eu nunca vi. Aí, um dia, ela encontrou. Encontrou um passarinho. Desses passarinhos que voam em bando. Que voam em bando. Como é que é o nome daquele passarinho, as andorinhas? E ela perguntou. E as andorinhas responderam. Sim, certamente. Já vi muitas sempre-vivas. E ela, então, perguntou para o Tatu Bola. Senhor Tatu, o senhor já viu uma sempre-viva? Pode me levar lá? E ele dizia. Não, eu nunca vi uma sempre-viva. E ela, então, perguntou para um lagarto se ele já tinha visto uma sempre-viva. E ele respondeu que não. Perguntou, perguntou. Ninguém sabia dizer nada para ela. Um dia, um dia ela estava lá, passeando, caminhando ali pela mata, perto de uma moita, e ela viu a moita se mexer. E ela resolveu perguntar para aquele bichinho se ele já tinha visto uma sempre-viva. Oi, oi, amigo. Você aí, quem é você? Me diga, você já viu uma sempre-viva? Qual não foi a surpresa dela quando sai de lá atrás da moita o outro bichinho? Ela ficou encantada. Olha, era uma borboleta também. E para a surpresa dos dois, eles eram iguais. A letra só tinha uma asa e o leto, era esse novo amigo, também só tinha uma asa. E eles ficaram se olhando encantados. Nenhum dos dois conseguiria voar. Estava conversando e ela resolveu falar para eles sobre a sempre-viva. Perguntou se ele já tinha visto uma sempre-viva. E ele disse que não. Mas ela contou maravilhas sobre a beleza dessa flor que estava na sua imaginação naturalmente. Ele ficou fascinado pela ideia de conhecer essa nova flor. E disse, vamos, vamos procurar juntos. Quem sabe nós chegamos lá e encontramos essa sempre-viva. Estavam conversando numa boa. De repente, a letra, o leto por ali. Não é que de repente, de trás de uma pedra, aparece um... Um sopo grande, mas muito grande. Olha para eles, já despichando aquela língua horrorosa, tentando engolir os dois. Sente, eu nem preciso dizer o susto, o medo que eles sentiram, o pavor que eles tiveram de se ver engolido por aquele sapo. E aí, o susto foi tão grande que eles pularam e se abraçaram. mas se abraçaram e sem perceber, sem perceber naquele abraço, eles juntos voaram, voaram naquele desespero de fugir daquele sapo. No medo, no pavor, eles viram que juntos, juntos, eles conseguiam voar. Voaram, voaram, voaram e sabem que naquela corrente de vento, eles foram parar exatamente aonde estava a sempre viva. E eles ficaram encantados. e eles enfim, juntos, haviam chegado, conseguiram realizar o maior sonho que eles tinham tido até então. E eles pensaram, conversaram e perceberam que juntos, juntos, eles poderiam ir mais longe. Juntos, eles poderiam descobrir o mundo. pensaram naquele momento no valor, no valor da amizade, do companheirismo, da parceria e ficaram felizes pela oportunidade do encontro. Ah, eles haviam descobrido que, descoberto e entendido que a vida em parceria com a ajuda mútua na fraternidade é que realmente vale a pena. Uh! Shhh! Shhh! Sous-titrage Sous-titrage